Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal As novinha de hoje em dia já tão se dano no pau Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal As novinhas de hoje em dia já estão sentando no pau Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal As novinhas de hoje em dia já estão sentando no pau Eita porra, eita caralho, não tô aguentando com essas novinhas As que mais já tá na pica, tem cara de santinha Novinha, vai magrinha, vai loirinha Que tinha morena, também a ruivinha, louca de tequirela Louca de tequirela, louca de tequire, tu vai Novinha, vai magrinha, vai loirinha Que tinha morena, também a ruivinha Louca de tequirela, louca de tequire, tu vai Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal As novinhas de hoje em dia já estão sentando no pau Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal As novinhas de hoje em dia já estão sentando no pau Ai que maneiro, ai que legal, ai que maneiro, ai que legal As novinhas de hoje em dia já estão sentando no pau Eita porra, eita caralho, não tô aguentando com essas novinhas As que mais já tá na pica, tem cara de santinha Novinha, vai magrinha, vai loirinha Que tinha morena, também a ruivinha Louca de tequirela, louca de tequire, tu vai Novinha, vai magrinha, vai loirinha Que tinha morena, também a ruivinha Louca de tequirela, louca de tequire, tu vai Go, 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 go Tchau, tchau.